E aí, um bicho feio. Aranha-aranha, a bicha é feia. Mandou com o médico pra consertar. Como era o codinome dessa bicha? Esqueci, mas é um nome tão feio. É a Charlotte. É a aranha-Charlotte. Essa bicha é chata. De longe atacando com o quadrado, ó. Aqui por cima. Ela ficou vermelha. Quando ela fica vermelha, ela pula. Aí você já vai ficando... Não fique parado, não, aqui, ó. A gente der certo, ó. Aí a gente vai lá pra baixo. Ela vai subir essa torre. Enquanto ela sobe, você fica apertando o quadrado bem daqui. Ó lá. Pra fazer um danozinho legal. O dano foi bom pra uma otanada. Deixa eu pegar aqui em cima. Vai pegar uma distância. Vai pegar uma radiação aqui que a gente já chegou faltando. Eita. Ela vai ficar atacando essas paradas verdes. Quem mata o bicho é ela, se liga aí, ó. Essa teia verde. Ela não matou nenhum. Essa teia verde mata esses inimigos também. Vai voltar na taca. Desvia. Se você não conseguir desviar, se não se garantir ir voando, você pode usar o especial. Que é aquele tornado. O especial da gente que eu quero ter mostrado. Tem que ter que pular. Você achar que não vai conseguir desviar a tempo, usa o especial que aí ela não cai em cima. Vou morrer por falta de radiação. Vou usar o especial aqui pra matar bem aqui. E pronto. Vou me cair na teia da bicha. Eita. Alguém de HP bem na hora. Pô, que só. Atacando. Ela ficou vermelha. Simples assim, baby. E pulou. Até agora. Quando ela estiver na segunda barra de HP, ela vai subir mais rápido. Aí não dá pra fazer mais um combate de dano que tava dando toda lá. Olha lá. Foi bem rapidinho. Mal deu pra fazer dano. Bora. Vamos voltando. E mais uma vez, eu nem expliquei porque a gente tá matando essa aranha de graça, hein. E aí era pra ter mostrado o lugar. A gente tá atrás de um poder pra poder abrir uma teia, né. Ela colocou essas teias em todo lugar. Mas ela morreu. O Charlotte já está dead. O Charlotte sem mim. A gente tá matando essa aranha de graça.